Olá povo santo de Gurupi, sou eu padre Edmilson da Comunidade de Canção Nova quero convidar você e toda a família miliciana para estar comigo numa missa que estarei celebrando dia 12 às 19h no quarto BPM da Polícia Militar aí de Gurupi então você é o meu convidado para estarmos juntos elevando os louvores do Senhor Deus abençoe você